Música Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram 14 vetos do governo a projetos de lei aprovados na alergia. O primeiro texto parcialmente vetado foi ao projeto de lei complementar que altera o teto de gastos do Estado para 2022. A norma determina que o teto, aprovado como contrapartida para adesão ao regime de recuperação fiscal, seja calculado com base nas despesas primárias empenhadas em 2021. O governador vetou o trecho que determinava que a correção do teto para 2022 fosse baseado no IPCA de 2021 para o período de 12 meses encerrado em junho do exercício anterior. O veto ao projeto dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo foi derrubado e a proposta vai virar lei. O regime de recuperação fiscal será assinado agora no dia 30. Então, se ele vai ser assinado no dia 30, ele vai entrar em vigor no dia seguinte da publicação, que é 1º de julho. Aí o teto de gasto, no início do 2º semestre para o fim do 1º semestre do exercício de 23, é a proposta que está aqui. O projeto aprovado na Alergia, que obriga todos os estabelecimentos que comercializam cápsulas de café expresso a disponibilizarem pontos de recebimento de cápsulas usadas, teve um trecho vetado pelo governador. O Poder Executivo informou que a proposta interfere na política nacional de resíduos sólidos, já que cabe aos fabricantes e importadores do produto darem destinação ambientalmente adequada às cápsulas. Os deputados derrubaram esse veto do governo e a proposta vai virar lei. O texto aprovado estimula também uma pactuação com as cooperativas de catadores. Então, tem a dimensão da sustentabilidade, tem o incentivo para que essa cultura da logística reversa se estabeleça, a preocupação com a destinação adequada e, sobretudo, a possibilidade, o projeto não garante isso categoricamente, mas, assim, lança essa diretriz para que esse trabalho possa acabar também contribuindo para a geração de renda, para as cooperativas de catadores. E foi discutido o veto ao projeto do deputado Luiz Paulo, que extingue a necessidade de estágio probatório para o servidor estadual, que fizer novo concurso para o órgão público, onde já é concursado. O veto foi derrubado e a proposta também vai virar lei. Aí ele faz concurso para outra carreira. Aí ele não precisaria, na outra carreira, fazer um novo estágio probatório. Não é o fim do estágio probatório, porque seria impossível. Seria a dispensa do estado probatório quando você muda de carreira. Até porque você já tem anos no próprio serviço público. O veto ao projeto, que cria um programa de incentivo à doação de sangue, através da criação e implementação de um cadastro estadual de bolsa de sangue, foi analisado pelos deputados. Segundo o texto, doadores regulares poderão pagar meia entrada em teatros, museus, cinemas, parques, pontos turísticos, arenas esportivas, entre outros locais. O atendimento prioritário em estabelecimentos comerciais também poderá ser concedido ao doador regular, desde que ele comprove as doações frequentes. O veto foi derrubado e a proposta vai virar lei. Esse incentivo vem para que as pessoas possam, de fato, ter o seu cadastro e amanhecer pensando assim, vou doar sangue de uma maneira periódica, não tendo sempre essa constante falta no banco de doação de sangue. E é uma maneira de estimular para que a pessoa possa, sim, doar com prazer, mas de contrapartida, ela receber algo em troca, que é uma forma positiva, sim. Receber uma meia entrada no cinema, no teatro, em algum projeto que seja cultural. Também foi derrubado o veto a outro projeto da deputada Alana Passos, que prevê que mulheres com formação e vigilância possam atuar no programa Segurança Presente. Além de ter o efetivo, as Forças Armadas capacita e profissionaliza todos os anos mulheres temporárias para servir nas Forças Armadas. E elas ficam num período de sete anos, não podendo ser prorrogável. Então, quando acaba o tempo dela de servir na tropa, ou nos hospitais, ou seja lá, n locais nas Forças Armadas, essa mulher fica fora. Então, o Segurança Presente tem total amparo para pegar essa mulher, que vai estar capacitada, habilitada, tecnicamente, na área da segurança pública, para exercer essa função. O projeto que autoriza o governo a repassar 50% do valor destinado ao Estado na divisão do IPVA para o município gerador do imposto que tenha decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência, também foi vetado pelo governador. A proposta dos deputados Luiz Paulo, André Siciliano e da deputada Lucinha teve o veto derrubado e vai virar lei. Nós autorizamos o governador do Estado, só e somente em período de excepcionalidade. E que excepcionalidade é essa? A calamidade pública, ele poder investir os 50% da cota parte do Estado naquele município que foi objeto de calamidade pública. Até porque já existe um convênio com FAES para ICMS permitindo que em calamidade pública haja o benefício fiscal. Na primeira sessão extraordinária, foi votado o projeto que autoriza o Estado a criar um programa de conscientização da população para doações, reaproveitamento e distribuição de medicamentos em condições de uso. O programa Farmácia Amiga também deverá orientar sobre a destinação final adequada para medicamentos que não possam mais ser utilizados. O projeto do deputado Carlos Macedo quer ainda que o serviço funcione como complemento das farmácias básicas do SUS. O projeto foi aprovado e vai para a análise do governador. E os parlamentares discutiram o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2023. A proposta prevê uma receita líquida de pouco mais de R$ 93 bilhões e despesas no mesmo valor. Ou seja, não há previsão de déficit para o próximo ano. Em relação às despesas para 2023, estão previstos R$ 59 bilhões de gasto com pessoal e encargos sociais e em torno de R$ 3 bilhões para juros e encargos de dívidas. A projeção das receitas considerou como base o índice de variação de preços medido pelo IPCA, estimado em 3,51%. Foram aprovados três destaques apresentados ao texto. Entre eles, o que trata do repasse de duodécimos para as universidades estaduais e o que implementa o Metroleve na Baixada e garante melhorias no sistema ferroviário metropolitano. O projeto segue agora para a análise do governador. Embora já seja um marco constitucional, mas toda vez que vem uma lei de diretrizes orçamentárias, ele precisa apontar na direção de que o orçamento das universidades deve ser repassado em duodécimo, porque isso garante o princípio da autonomia universitária. Porque não tem autonomia universitária de verdade se o reitor não tiver autonomia financeira para executar o seu próprio orçamento. A LDO de 2023, dentro do eixo infraestrutura, tem diversos investimentos, inclusive de Metroleve na Baixada. A gente conseguiu incluir na redação do texto pela comissão de orçamento, que também faça parte do eixo de infraestrutura, o sistema ferroviário metropolitano. O deputado subtenente Bernardo apresentou proposta para criar regras para o reboque de motocicletas do Estado. O parlamentar quer que sejam utilizadas nas operações de remoção uma carreta reboque própria para o transporte desses veículos e que ela seja equipada com amarrações que levem as motos em segurança. O transporte em carroceria de caminhões fica vedado pela lei. O texto aprovado segue para a análise do governador. Na segunda sessão extraordinária, foi aprovado o projeto do presidente da casa, deputado André Siciliano, que escreve o nome da psiquiatra Nise da Silveira no livro dos Heróis e Heroínas do Estado do Rio. Nise, que morreu em 1999, aos 94 anos, ficou conhecida por revolucionar o tratamento mental no Brasil, utilizando a arte como método de trabalho. A proposta segue para a sanção ao veto do governador. Lojas ou concessionárias que vendem carros usados no Rio podem ser obrigados a disponibilizarem um laudo completo da vistoria do veículo que deve conter informações específicas do automóvel, como o número do motor e a numeração do chassi. Essa proposta da deputada Marta Rocha recebeu oito emendas dos parlamentares e retorna para mais uma votação em plenário. O projeto do deputado Coronel Jairo autoriza o governo a implantar uma unidade de pronto atendimento veterinário na Zona Oeste do Rio. A UPA-VET deve prestar atendimento de urgência a animais domésticos, além de vacinações, castração e cirurgias em geral. O texto foi aprovado e retorna a pauta para mais uma votação. E na terceira sessão extraordinária foi analisado o projeto do deputado Rodrigo Amorim que altera a composição do Conselho de Administração do PROCON-RJ. O parlamentar modifica a legislação de 2010 que cria o Conselho para reduzir o número de membros de 12 para 7. Ficam excluídos, por exemplo, os representantes da Defensoria Pública do Estado e do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. A proposta cria ainda o auxílio alimentação no valor de R$ 60,00 por dia e o auxílio transporte de R$ 500,00 por mês para os servidores que compõem o Conselho. O texto recebeu oito emendas e vai ser analisado pelas comissões. Outra proposta do deputado Rodrigo Amorim também foi analisada e ela altera a lei que criou o Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor, o FEPROCON. De acordo com o projeto, os recursos do fundo devem ser aplicados na aquisição de material de consumo e no pagamento de serviços prestados por terceiros, como assessoria jurídica, por exemplo, além de manutenção e reaparelhamento das entidades e órgãos públicos de defesa do consumidor. A matéria recebeu duas emendas e retorna às comissões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Atenção e Legendas por Quintena Coelho